Olá, boa noite. Brasil apresenta aumento na taxa de mortalidade infantil depois de duas décadas em queda. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de óbitos neonatais representa de 60% a 70% das mortes de crianças. Você vai saber mais sobre as causas, medidas de prevenção e outras questões agora no Jornal da UFO. A criança recém-nascida é mais vulnerável e precisa de cuidado redobrado. Por isso, o diálogo entre profissionais da saúde com a família é fundamental nesse momento. A maneira de pegar no colo os primeiros cochilos, banhos e até a forma de enxugar uma criança pode ser difícil nos primeiros dias de vida. Os pais estão se adaptando à nova rotina e, em muitos casos, têm pouco conhecimento sobre as reações do bebê. Para ajudar nesse momento, um grupo multiprofissional do Hospital de Clínicas da UFO promoveu oficinas de cuidados ao recém-nascido em unidades de saúde da família de Uberlândia. A ação aconteceu nos bairros São Jorge, Jardim Célia e Morumbi durante toda a sexta-feira. Mãe de primeira viagem da Emanuele, de um mês, Renata conta que, desde o início da gravidez, busca informações que ajudem a lidar com as demandas da maternidade. Eu sempre participo, porque como a gente é mãe de primeira viagem, a gente sempre vai aprendendo as coisas, porque nem sempre a gente sabe tudo, né? Aí a gente vindo, a gente aprende mais, tem mais conhecimento. A crediarista ainda lembra que o apoio profissional já auxiliou em uma situação de desespero. A primeira vez que ela engasgou, eu fiquei doidinha, eu até chorei. Aí eles me explicaram que eu achava que tinha que colocar a criança para cima. Não, quando ela engasga, você tem que colocar ela de lado, porque se você colocar para cima, ela engole e é mais perigoso. O projeto de atenção ao recém-nascido também é uma oportunidade para capacitar outros agentes de saúde dentro das comunidades. João Paulo é um dos residentes do projeto e destaca que esses encontros fortalecem a educação para a saúde. É muito melhor a gente investir na atenção primária, investir em conhecimento, porque investindo em conhecimento nessa área da saúde, a gente pode evitar muitas outras coisas, por exemplo, internações, a gente pode evitar muita coisa que sobrecarrega os hospitais, por exemplo. A Alessandra já é mãe do João Lucas. Ela explica que o filho nasceu prematuro, então foram muitos os momentos difíceis. Grávida pela segunda vez, a recepcionista enfatiza que ainda está em um processo de aprendizagem. Obviamente, eu vou me deparar com muitas dificuldades, muita coisa nova, porque agora é uma menina. Sempre ouvi falar que menina é mais complicado, os cuidados, a educação, dentre outras coisas. Bom, e as nossas convidadas de hoje para falar sobre o assunto são Magda Moura, pediatra neonatologista do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UF. Boa noite, doutora Magda. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Jornal da UF. Também ao meu lado está Paula Volkers, que é enfermeira do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UF. Boa noite, Paula. Boa noite. Obrigada pela presença. Só lembrando você que tem dúvidas sobre o assunto e quer participar com a gente, tem a sua pergunta respondida, nos mande suas questões pelo WhatsApp 99639-7880. Paula, você está na organização desse primeiro seminário de assistência de enfermagem ao recém-nascido de risco, né? É muito importante essa educação para a saúde, digamos assim, o gancho desse evento? Isso. Na realidade, esse evento foi pensado como uma forma de estender um projeto de extensão que já acontece no ambulatório, que são orientações multiprofissionais às mães de prematuro. E aí, como uma forma de estender esse projeto, a gente pensou também num trabalho em rede, articulado, com outras unidades neonatais de Uberlândia, para que a gente pudesse fazer um diálogo, uma comunicação e aprender com as outras unidades e também ensinar para as outras unidades. A gente fazer uma troca de experiências e levar isso também para a atenção primária, para que a gente pudesse capacitar agentes comunitários para lidar com a situação do recém-nascido que, às vezes, nasce com algum risco para a saúde, como, por exemplo, um prematuro, um recém-nascido exposto a sífilis, a toxoplasmose, a zika. E o que são os cuidados especiais desses recém-nascidos? A gente pensou em capacitar os agentes comunitários e trabalhar também com pessoas na comunidade que também tiveram esses problemas. Então, foi... nós estamos estendendo esse projeto para ampliar o diálogo. E tem que ser ações permanentes também, né? É importante a gente destacar. A ideia é ampliar e manter esse projeto, né? O ano que vem fazer um novo evento e... Continuar as ações. E quando a gente fala de mortalidade infantil, né, doutora Magda, tem uma série de conceitos que a gente precisa entender antes, né? Quais são esses conceitos? Bom, o primeiro conceito importante que nós temos que assimilar é que mortalidade infantil, neonatal e inclusive mortalidade materna são referências ou indicadores de qualidade da assistência à saúde da mulher e da criança, né? Então, isso é muito importante da gente compreender. Outro conceito importante é entendermos o que significa mortalidade infantil, 28 dias até um ano de idade, tá? E tem um outro conceito que é o óbito de crianças, o óbito infantil até 5 anos de idade, onde eu estendo, né, toda a infância, um pouco um período mais longo. O que é interessante nisso? Interessante é que existem esses componentes, né, a serem avaliados, neonatal e pós-neonatal, o componente neonatal, ele sempre representou a maior parcela dessa taxa de mortalidade infantil. E mesmo que tenha se diminuído, reduzido substancialmente o coeficiente de mortalidade infantil nos últimos 20 anos, 25 anos, o componente neonatal, ele permanece representando em torno de 70%, em alguns locais, até 75% da taxa de mortalidade infantil até o primeiro ano de vida. Então, isso é importante de compreendermos... É, alarmante, né? É, alarmante. Agora, a que vocês atribuem, né, vou passar a palavra para as duas convidadas, a que você atribui, doutora Magda, esse componente, né, de 60% a 70% das mortes serem neonatais, assim, quais as causas que a gente pode entender? Na verdade, é o período de maior vulnerabilidade da criança, né, inclusive, é o que requer maior cuidado dos profissionais de saúde. Esse período, até um ano de idade, a criança já é vulnerável, e até 28 dias, é como o povo vai dizer assim, a vulnerabilidade, ela é muito maior. Principalmente, as ações ou as condições de nascimento, né, e aquilo que ela está submetida, os processos, risco de infecção, né, a dificuldade de cuidados, muitos locais, a gente não tem os cuidados necessários, né, dependendo das condições de nascimento, e realmente é um período que requer muitas ações dos profissionais, né? Cuidado redobrado, como a gente estava falando. Exato, sem dúvida. E falando de cuidado redobrado, né, no caso da enfermagem, que está ali na linha de frente, né, Paula? A capacitação desses profissionais é fundamental. Como é que você vê isso na sua vivência clínica? Isso, é fundamental que os profissionais, eles estejam capacitados para lidar com o recém-nascido, com o recém-nascido de risco, né, tanto na atenção hospitalar, quanto na atenção primária. Porque a assistência a esses pacientes, a atenção primária precisa dar continuidade, senão esse paciente, ele vai retornar para o hospital com problemas mais graves, né? A maior parte dos pacientes que morrem até um ano de idade, eles são pacientes que já nasceram com algum tipo de risco, com algum tipo de problema, como, por exemplo, a prematuridade. E se ele não for bem cuidado no primeiro ano de vida, ele tende a desenvolver doenças mais graves e a ir a óbito também por conta disso. Então, assim, a ideia é que os profissionais, eles sejam capacitados, tanto para cuidar dentro do hospital, com segurança, com prevenção de infecção, um cuidado atraumático, porque aquele bebezinho, ele também se traumatiza durante aquele cuidado. E os traumas, eles atrapalham o desenvolvimento neuropsicomotor desse neném. Então, é preciso que esse cuidado, a gente esteja pensando na neuroproteção, na proteção do desenvolvimento desse bebê, né, na diminuição de procedimentos dolorosos, na diminuição de eventos sentinelas dentro do hospital, que são erros, infecção, infecção por bactérias hospitalares. Então, tudo isso faz parte de um cuidado que está relacionado muito com a enfermagem, porque a enfermagem, ela está no cuidado direto ao paciente. Ou seja, os cuidados com a criança, eles são totalmente diferentes do que em pacientes adultos ou crianças maiores, inclusive, né, no caso do recém-nascido, por exemplo. É um cuidado muito especial, é muito diferente. Então, precisa que a pessoa tenha... Primeiro, ela tem que gostar, né, para estar ali, ela tem que gostar muito. E segundo, é que ela tenha capacitação e que seja feito, né, essas capacitações permanentes, que tragam novidades, que tragam atualizações, para que esses profissionais sempre possam manter uma qualidade nesse cuidado. Agora, doutora Magda, esse aumento da mortalidade infantil no Brasil após aí duas décadas de queda, né, tem algumas justificativas, né? Quais que você aponta para a gente poder avaliar? Bom, na verdade, é complexo, né? É um problema bastante complexo, visto que a coeficiente de mortalidade infantil, ele sofre influências sociais, né, na área de saúde, a questão do cuidado, né, da qualidade do cuidado, da assistência, desde o nascimento, na verdade, a gente pode ir um pouco mais além, desde antes, nada, a gestação, o nascimento e todo o seu primeiro ano de vida. Então, são ações muito complexas. O que a gente vem notando ao longo dos últimos três anos é que alguns eventos são preocupantes. O aumento do índice, por exemplo, a prevalência de sífilis congênita, que é um dado que está aí, né, nacional, muito bem divulgado, é uma das causas de morbidade e mortalidade, né, aumenta uma causa infecciosa. É as ações sociais que, em vistas aí da crise econômica, né, tem faltado insumos em alguns locais, né, insumos medicamentosos, teve, inclusive, lapsos aí de falta de vacinas, né, em alguns municípios, então, é complexo, as justificativas são complexas. Agora, as ações, elas podem, elas já são muito claras, as ações que precisam ser delineadas, né. E a gente já fala dessas ações, mas antes, vamos ver agora a previsão do tempo para este fim de semana em Uberlândia e outras cidades da região. Fim de semana com chuva e temperaturas mais altas nas cidades da região. Em Uberlândia, o sábado fica nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Monte Carmelo, o dia também fica quente, com o céu nublado pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 31. Dia chuvoso também em Patos de Minas. A mínima de 19 e a máxima 30 graus. Sábado nublado e quente em Ituiutaba. A mínima de 20 graus e a máxima pode chegar a 30. As temperaturas ficam mais altas também em Araguari. O sábado fica nublado e chove à tarde e à noite. A mínima de 19 e a máxima 29 graus. Você que tem dúvidas sobre a pauta de hoje, mande para o nosso WhatsApp 996397880. No próximo bloco, a gente continua a nossa entrevista e tem ainda a agenda cultural do fim de semana. Já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 O segundo aspecto, o segundo eixo da discussão nossa será a avaliação, os preparativos para avaliação quadrianal que se encerra em 2020. Ainda segundo o pró-reitor, o debate entre as instituições do Sudeste é fundamental para se ter uma visão geral sobre a realidade das universidades nacionais. É importante frisar que a região Sudeste tem um papel fundamental nesse balizamento que a Capes faz, tanto para a internacionalização quanto para a avaliação quadrianal. Porque ela concentra o maior número de instituições, consequentemente o maior número de programas, consequentemente o maior número de pesquisadores. Então, a avaliação do Sudeste é de fundamental importância para a Capes equilibrar os próximos editais que nós iremos debater no encontro que acontecerá no final do mês de outubro na Universidade Federal de Santa Catarina, onde todas as regiões estarão reunidas. Bom, e continuando falando sobre o nosso tema de hoje, que é a mortalidade infantil, no bloco passado a gente estava falando, começou a falar das ações, né, doutora Magda? Mas antes de falar delas, vamos falar das principais causas de óbitos de mortalidade infantil. Então, a Paula já tinha sinalizado, né, dos óbitos infantis até um ano de idade, independente de ser neonatal, componente neonatal, como nós já falamos, o componente neonatal é o mais importante em termos de óbitos, né, por vulnerabilidade. A primeira causa em todo o mundo, isso não é só no Brasil, é a prematuridade, tá? Seguida das anomalias congênitas ou síndromes genéticas, aqui também são causas fetais, tá? Asfixia e traumas de parto vem em terceiro lugar, tá? Das causas de óbitos infantis até um ano de idade. E em seguida, continuamos com as causas neonatais, que são a sepse neonatal e outras doenças relacionadas ao período neonatal. Pra depois, vem em quintos e sextos lugares as causas infantis, propriamente ditas, que são as doenças diarreicas e as infecções de vias aéreas inferiores. Então, essas são as principais causas. Esses dados servem de alerta, no caso da prematuridade, né, doutora Magda, pra atenção, né, na gestação mesmo, enfim, como que você vê isso, assim, como que a enfermagem contribui nesse contexto, Paula? Isso, na verdade, existe, desde antes da gestação, né, a questão social da mulher, a escolaridade, a cultura, tudo isso contribui pra problemas que vêm na gestação. Então, se ela tá numa região, num local, num país, onde tem uma assistência pré-natal boa, provavelmente ela tem grande chance de levar uma gestação saudável. Mas se ela está num local, num país, onde além da pobreza e dos problemas sociais que ela já tem, ela não tem uma assistência, então ela provavelmente vai ter problemas na gestação e é uma forte candidata a ter um bebê prematuro. Então, a prematuridade, quando a gente fala, né, a gente fala em prevenção, né, e a enfermagem, ela acaba sendo muito importante nessa questão da prevenção, porque em muitas unidades de saúde, unidades básicas, quem realiza ou ajuda o médico no pré-natal é o enfermeiro. O enfermeiro faz grupos de gestantes, faz busca ativa de gestantes que estão faltosas dentro da comunidade. Alguns municípios e locais mais pobres, muitas vezes não tem um médico ali que fica todos os dias, às vezes ele vai uma vez na semana, e quem atende os casos mais frequentes na comunidade é o enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele tem uma função muito importante na prevenção da prematuridade. E quando acontece essa gestação, é um trabalho com essa mulher, tanto para que essa gestação saia bem e não ocorra, né, tanto a prematuridade ou outros problemas, como infecções congentes, que através do pré-natal você consegue controlar melhor essas questões, né. Além de tudo isso, o enfermeiro já trabalha com essa gestante, os cuidados com esse bebê no pós-parto, para que a gente não tenha situações tristes, como a morte súbita do bebê, né, no qual ele se asfixia, às vezes com o próprio leite, né. E para que ela seja estimulada ao aleitamento materno, que uma das grandes ações da Organização Mundial da Saúde, que é apoiada pelo Ministério e por todos os órgãos de saúde no mundo, é o aleitamento materno. Por quê? Porque o aleitamento materno, além de ser uma vacina para esse bebê, ele não contém componentes químicos prejudiciais para esse bebê, ele é uma fonte natural de alimento, né, ele previne doenças futuras como obesidade, hipertensão. Então, o aleitamento, ele é uma fonte de saúde maravilhosa e que é gratuita e que qualquer mulher, em qualquer condição social, pode dar. É claro que acontece em alguns casos que nem sempre é possível, mas sempre que for possível, ele deve ser estimulado. A gente falou sobre isso aqui no Jornal da UF, doutora Magda, a importância do aleitamento materno, né. Essas ações que a Paula citou para a gente, perpassam o trabalho de prevenção, que é sempre o melhor remédio, no caso também da mortalidade? Sim, sem dúvida. E o dado preocupante e importante nessa questão da mortalidade infantil, é que mais de 60% dessas causas de óbitos que nós listamos anteriormente, são preveníveis. São causas, são consideradas causas preveníveis, evitáveis. A gente avalia essa coeficiente de mortalidade com relação à evitabilidade. E essa evitabilidade é sempre traduzida em ações que possam ser efetivas e como estratégias para prevenir o óbito infantil. Então, essas estratégias que a Paula comentou, de uma forma geral, eles têm sido uma preocupação nacional, né. E tem sido realmente, tem sido investimento nessa questão, que é a questão da rede Cegonha, né, do parto adequado, que tem sendo ações recentes que estão sendo muito, assim, estão sendo muito investidos. Tem um investimento muito grande nisso, né. Há outros investimentos importantes nessa questão da prevenção, são iniciativas para cuidado da criança, né. Então, só cuidado da mulher, mas cuidado da criança, intra-hospitalar, para que se estenda, que se essa criança vá para a comunidade com saúde, né, com melhor condição. Uma dessas iniciativas é o método Canguru, em que, em decorrência da alta taxa de prematuridade, esse é um método realmente que, ele vem melhorar muito a questão da morbidade, da saúde, da assistência ao recém-nascido prematuro, né. Tem também a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, que é aquela questão que, baseado onde a sua base é o incentivo ao alitamento materno, que, enfim, a Paula comentou. Então, tem várias ações nacionais e que são muito importantes, que sejam estendidas para a atenção básica. Um dos programas que melhorou muito nos últimos anos, a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, foi o PSF, o Programa Saúde da Família, em que os agentes comunitários, né, são essenciais para identificar os problemas e identificar se aquela criança foi vacinada, se a cobertura, aquela vacinação, é importante. Então, o agente de saúde, os programas de saúde da família, né, lá na atenção básica, também são muito importantes para que essa criança continue, né, com a qualidade do cuidado. Então, são várias ações, né, que a gente poderia citar que são, que têm um impacto muito importante nisso. E nos preocupa muito porque são ações que vêm sendo incentivadas, né, e, infelizmente, mesmo em maternidades, em cuidados neonatais, que têm a mesma tecnologia, nós temos desfechos e resultados diferentes. Então, nos últimos dois anos, as ações básicas estão sendo na questão da capacitação profissional, que o Paulo comentou. Então, a capacitar o profissional para todas essas ações, pontos de atenção, nesses pontos de atenção, para que o cuidado seja feito com qualidade, né, que tenha um cuidado com excelência, que seria o ideal, né, A nossa taxa de mortalidade, para vocês terem uma ideia, diminuiu bastante. É uma redução, assim, significativa. O Brasil, inclusive, ele atingiu a meta do desenvolvimento do milênio em 2015, antes do que se previa, que era reduzir em dois terços a mortalidade infantil. No entanto, nós continuamos com as taxas muito elevadas em relação ao global, né, em relação ao mundo, mundial. Nós temos uma taxa atual, né, de 2017, de mortalidade infantil, em torno de 14, 15 por cada mil nascidos vivos. A menor taxa mundial é 4, né, e lógico que a gente tem outros países na África, países de desenvolvimento, que chega a taxas de 70 por cada mil, né, então isso, mas ainda continua alta a nossa taxa. A gente vai ter que encerrar a nossa discussão, porque, mas antes, vamos à agenda cultural do fim de semana com o nosso colega Júnior Caritel. Olá, boa noite! Hoje é sexta-feira e é claro que a gente não poderia deixar de te informar com o que tem de bom para esse fim de semana. Dá só uma olhada nas nossas dicas. E o mini festival Sena Cerrado continua nesse fim de semana. O evento, que começou no dia 13 de setembro, conta com mais de 18 atrações para você aproveitar. Lembrando que esse encontro é no bairro Santa Mônica, na avenida Segismundo Pereira, 1121. Tem Pira Olimpíada neste sábado. Esse encontro vai começar às sete da noite e acontece no Acrópole. Estudantes da UFO estão mais que convidados para festejar. Mais tarde, tem balada para você que gosta de rock. É na avenida Floriano Peixoto, número 39, no centro de Uberlândia. O som fica por conta de Fast Rock Covers, uma boa opção para curtir o fim de sábado. Agora, se você prefere outro tipo de entretenimento, se liga nessas dicas que separamos para vocês. Uma série que se chama Scorpion, que é sobre um grupo de superdotados nos Estados Unidos, que eles resolvem problemas e situações que têm a vida de alguém em risco, situações de muita tensão. Eles são contratados pelo governo para resolver, por exemplo, salvar alguém de um afogamento ou impedir o lançamento de um foguete, coisas super legais. Tem uma banda, ela é uma mistura de MPB com samba. É uma mistura bem brasileira, digamos assim, de vários gêneros musicais, que se chama Pietá. É uma banda, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela tem os componentes dela, são de várias regiões do Brasil. Então, a música transparece isso, tem um CD apenas, mas é muito bom. Mas enfim, tem uma outra banda chamada Abacaxepa, também super pouco famosa, muito gostosa de ouvir. Tem várias músicas boas. Eu vou indicar Estrelas Além do Tempo, que é um filme que mostra sobre como foi a atuação das mulheres em levar o homem para a Lua. Basicamente, conta sobre o período e sobre mulheres que trabalharam tanto no cálculo quanto na operação para levar o homem para a Lua, nos Estados Unidos. Você tem um nome de identificação? NASA, senhor. Eu não tinha ideia de que eles foram contratadas. Quanto a gente trabalha no programa de espaço. Você e eu, no outro grupo de testes de espaço, precisa de um computador. Catherine é uma mulher por isso. Ela pode lidar com todos os números que você colocou em frente. Eu nunca tinha um colorado aqui, mas não me decepciona. Isso não foi fechado na noite. Ah, eu me desculpe, eu não sou a... Você cuida da saúde mental? Tem dúvidas sobre o assunto? No domingo, tem evento da UFO no Parque do Sabiá. Olha só que interessante. Oi, meu nome é Diellen, eu sou editora de ciência da UFO. Estou aqui para convidar vocês para participar do evento Pergunte a um Cientista, que acontece neste domingo, das 9h ao meio-dia, no Parque do Sabiá. Esse é um evento de divulgação científica, porque os pesquisadores da UFO vão dialogar diretamente com a comunidade. E por ocasião do Setembro Amarelo, o tema dessa edição é saúde mental. Nós vamos ter duas professoras da Faculdade de Medicina, um professor do Instituto de Psicologia e um psiquiatra do Hospital de Clínicas. O evento é gratuito, não é necessário fazer inscrição e nós esperamos vocês lá. Gostou das nossas recomendações de hoje? Aproveita porque na semana que vem tem mais Agenda Cultural para você. Um bom fim de semana e até lá! Com as dicas da Agenda Cultural, a gente encerra essa edição do Jornal da UFO. Muito obrigada, doutora Magda, pelas informações tão importantes. Foi um prazer estar com você. Obrigada também, Paula, por compartilhar tanta informação com a gente. Obrigada, foi um prazer. E o Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri